De ontem pra hoje aconteceu tudo que não podia antes de um clássico muito importante que vai rolar aí entre Corinthians e São Paulo, São Paulo e Corinthians, pelas semifinais da Copa do Brasil, já na terça-feira, hein? Rolou polêmicas do Rafinha, do Dorival, tem um detalhe sobre Marcos Paulo e Luan que eu gostaria de colocar na pauta. Caso de polícia, novamente, no jogo de São Paulo, hein? Se você não assistiu o jogo, olha só, a gente vai falar tudo nesse vídeo aqui, certo? Deixa o like, tá bom? Quanto mais joinha tiver, mais esse vídeo atinge pessoas. E se inscreva no canal, caso seja novo por aqui, prazer. Meu nome é Renato e aqui eu falo de futebol. Escreve aqui embaixo se você está confiante que o São Paulo finalmente vai quebrar o tabu lá na arena do Corinthians, né? Aquela arena que parece que tem um sapo enterrado na boca de um árbitro lá, desculpa, parece que tem um sapo enterrado no gramado. E a minha opinião tá meio quente, hein? Eu vou deixar pro final desse vídeo aqui, o bicho vai pegar, certo? E um recado rápido, antes da gente dar continuidade, é que esse canal é patrocinado pelo aplicativo OneFootball, que é o melhor do mundo no assunto futebol e os melhores momentos da rodada estão disponíveis em vídeo lá, em alta definição, tá bom? Fora isso, você recebe em tempo real notícias do seu clube do coração e de mais milhares de outros clubes do planeta. Olha só, hein? Tem tabelas atualizadas, centenas de ligas, você vai gostar demais. E saiba que é de graça, viu? Você não vai pagar nada nem pra baixar e nem pra manter o aplicativo no seu celular. Vai aqui na descrição do vídeo e clica no primeiro link, tá bom? E é um presentão aí pra você que é seguidor do canal. Então vamos lá. Meu amigo, de ontem pra hoje o jogo virou, hein? Nossa, que energia ruim que tomou conta do São Paulo, rapaz. Não adianta vir aqui e falar, ô, quer criar crise, blá 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 blá, sabe? Esse papo de gente imbecil, sabe, cara? A notícia tá aí. A gente tem que comentar sobre ela, né? O meu canal aqui é de opinião e eu faço questão de dividir a minha opinião com quem quiser ouvir. Simples assim. A liberação do Rafinha pro festival do Bayern de Munique lá, que já tinha sido tratado há uns 5, 6 meses atrás. No meu vídeo anterior eu falei que ok, o combinado não sai caro. O São Paulo fez bem em liberar, afinal já tinha combinado com o jogador. É uma homenagem importante pra ele. Ah, mas ele ia cansar por causa da viagem, é 12 horas dentro do avião pra ir, 12 pra voltar, amigo. O cara é um atleta. Se ele não consegue ficar dentro de um avião paradinho, sem fazer nada, se ele vai se desgastar com isso, se aposenta, velho. Se aposenta porque não dá mais. Se o Rafinha tivesse ficado e tomando cachaça e mostrando no Instagram, ah não, tá tudo bem, o jogador tem a vida dele, ele faz o que ele quiser. Ou vai encrencar com o cara bebendo, né? Atleta viajar vai se cansar. Se o atleta beber, não tá tudo certo. Meu amigo, o mundo tá acabando, só pode ser. Se ainda fosse atropelar o dia do jogo, né? Que ele ia desfalcar o São Paulo nessa data, aí é outra conversa. Mas o fato é que ele vai estar em campo. E outra polêmica aí foi o que disse o Dorival Júnior. Você também já deve estar cansado de saber disso, né? Mas só pra reforçar, que um dia voltaria pro Flamengo e finalizaria o que não deu tempo ali. Antes dele tomar aquele pé na bunda. Como eu não utilizei as palavras corretas do que disse o Dorival, vou colocar aqui pra você ouvir, tá? Eu não tinha dúvidas que eu voltaria ao Flamengo, como eu tenho certeza que um dia isso vai acontecer. Não sei se vai demorar um, dois, cinco anos, mas eu ainda vou voltar pra finalizar tudo aquilo que ainda ficou em aberto. Na minha opinião foi desnecessário. Ah, mas Renato, foi 15 segundos ali, ele tinha falado bem de São Paulo, falou que gosta de trabalhar no São Paulo. Olha, mas tem hora, meu amigo, você precisa pensar um pouco mais antes de falar. O Dorival foi sábio de não fechar as portas na cara do Flamengo, mesmo depois de ter tomado aquele pé na bunda, né? O cara foi sacaneado lá. A gente nunca sabe o dia de amanhã, a verdade é essa. Só que falar um negócio desse, você vai municiar a mídia e também os corneta, que adoram ver crise no São Paulo pra tirar alguma coisa disso. Aí quando começar a oscilar e perder jogos, aí pronto. É pardal daqui, pardal dali, vai pro Flamengo. É aquela pressão insuportável que vai fazer com que essa diretoria populista mande o Dorival embora, como fez com os outros treinadores. E pra ajudar a adoçar a língua desses camaradas aí, o São Paulo vai lá pra Cuiabá e perde pro Cuiabá por 2x1, jogando simplesmente nada. O Dorival botou mistão dentro de campo e, meu amigo, o melhorzinho, o melhorzinho dali foi o Caleri e o Natan. Natan, né, o reserva do Rafinha, que acabou fazendo o gol nos seis minutos finais. Inclusive, os seis minutos finais, o São Paulo jogou muito mais do que o jogo inteiro. E os piores do São Paulo nessa partida, ao meu ver, foi o Luan e o Marcos Paulo. O Luan, depois que renovou o contrato, sumiu, desapareceu. Era um cara que queria ser querido, queria ser valorizado, queria oportunidade. O cara não aguenta jogar um jogo inteiro, cara. E quando joga, joga mal. Chega a arder os olhos de ver esse cara em campo. E o Marcos Paulo é um caso interessante, né? Ele é 8x80. Tem jogo que ele é a nível seleção brasileira. E tem jogo que ele é triatleta. Ele corre, pedala e nada. E outros que foram horrorosos também, né? O Diego Costa, o Wellington Rato, o Rodrigo Nestor. O São Paulo veio a melhorar depois que fez todas as substituições aí naqueles seis minutos finais. Já estava o Michel Araújo em campo, o Erisson, que inclusive deu assistência para o gol do Natan. Entrou o Luciano, que tomou o cartão amarelo no banco de reserva. Começou a reclamar, o cara expulsou o Dorival. De repente, o Luciano começa a reclamar. Os chiliques do Luciano. Mas entrou, fez uma fumaça. Mas não vai jogar o próximo jogo. Nem ele, nem o Caleri, que estavam pendurados. O São Paulo tomou cinco cartões amarelo. Esse árbitro já estava mal intencionado. Ô, arbitragem ruim, rapaz. Sempre erra contra o São Paulo, hein? Aquele primeiro pênalti não foi que o Davidson perdeu. Ainda bem, pênalti que não é, não entra. Aquele não foi. Mas o segundo foi e o cara foi lá e fez o gol. Depois tomou um gol lá, uma falha da zaga. Sabe, 2x0. O Rafael sem culpa nenhuma nisso daí. O Rafael é um grande goleiro. E naqueles seis minutinhos finais, isso que eu falei, né? O São Paulo começou a apertar. O Walter, o goleiro lá, parecia uma perereca, né? Pulava daqui, dali, atrás das bolas. O São Paulo acertando bola na trave. Depois saiu o gol. E é isso. O cara não pode entrar assim contra o Corinthians, viu? Eu espero que isso foi uma tensão aí. Um foco. Porque não tem como. É uma semifinal de Copa do Brasil. Esse plantel sabe que é muito melhor do que o Corinthians. Sabe que o São Paulo é o favorito. Então, tem que aproveitar, cara. Não adianta, tá? Então, o foco deles estão nesse jogo. E é por isso que a gente tem que... Queira ou não queira, é ruim perder. O São Paulo tava lá no G4, agora saiu do G4, do Campeonato Brasileiro. Tá claro e evidente que o Dorival tá priorizando as Copas. Mas cada ponto que a gente conquista no Campeonato Brasileiro, ainda mais fora de casa, é muito importante pro São Paulo. E quando perde, nem que seja esse único ponto, né? Que o São Paulo ainda não ganhou fora no Campeonato Brasileiro. Aí fica muito difícil. O diferencial do São Paulo tá dentro de casa. O São Paulo é o segundo pior visitante e o segundo melhor mandante. Perdendo apenas para o Botafogo. Já na Copa do Brasil, o papo é diferente. O São Paulo tá jogando bem até fora de casa. O último grande feito foi eliminar o Palmeiras, né? Dentro da casa deles, é muito difícil jogar lá. O São Paulo passou por cima do plantel do Palmeiras, que é muito bom. Passou por cima do Abel. Passou por cima da torcida, da grama sintética. Passou por cima do avião da Leila, da Leila. Passou por cima até da arbitragem, cara. Da péssima arbitragem do Daronco. Agora tem que tomar muito cuidado lá na Arena do Corinthians, com esse negócio de arbitragem, viu? Já tivemos aí outro problema aí em Cuiabá, tá? Quer dizer, em Cuiabá contra o Cuiabá, um lance interpretativo interpretaram contra o São Paulo, que foi o lance do primeiro pênalti. Isso é uma vergonha, é uma incompetência total. Tem muita gente falando, é caso de polícia, chama a polícia. Meu irmão, tem que chamar um cara que dá uma instrução pra eles melhor. Tem que dar estudo pra esses árbitros aí. Tem que profissionalizar esses caras. Mas se tiver uma arbitragem ok, correta, embora eu duvide muito, o São Paulo vai ganhar do Corinthians lá. E finalmente vamos quebrar esse tabu. Pode acreditar. O importante é não perder o foco e se você é torcedor de São Paulo, vamos apoiar, viu, meu? Vamos apoiar, independente do que acontecer na Arena do Corinthians. Tem o segundo jogo no Morumbi, hein? E se você tiver condições e viabilidade aí pra você estar no Morumbi, vá. Vamos encher o Morumbi, não importa o horário, não importa. Vamos passar por cima de tudo isso, vamos encher a casa e vamos ver o tricolor do Morumbi indo pra final da Copa do Brasil e quem sabe aí conquistar esse título, né? Pra parar com essas piadas de o São Paulo não tem Copa do Brasil. O São Paulo nem jogava direito Copa do Brasil no passado, pô. Agora tá valendo o dinheiro? Tá valendo. Agora o negócio tá bom? Vamos ganhar esse negócio aí, meu. Chega de palhaçada, pô. Então, não deixa de comentar aí se você tá confiante nessa vitória. Se você for corintiano, escreve aí também. Você acha que o São Paulo vai ganhar do Corinthians ou o Corinthians vai perder pro São Paulo? Escreve aí. E eu vou deixar aqui no comentário fixado o link da 1xbet, que é o nosso outro parceiro, tá? O 1xbet é a casa de aposta esportiva, uma das melhores, uma das gigantes aí no cenário mundial. Tem as mais altas cotações, mais de mil eventos diários. E é pra você que gosta de fazer uma fezinha, que tem um bom palpite e que é maior de 18 anos. E se você é menor de 18 anos, meu amigo, vai jogar GTA, FIFA e seja lá o que for. Se você é maior, clica no link e se registra com o meu cupom 1XRENATO pra no seu primeiro depósito você ganhar o bônus de boas-vindas e é 100% do valor. E se você puder dar essa força pro pai de família, clica com vontade nesse link e vai lá e se registra com o meu cupom. Certo? Então, uma força aí. E aqui do lado eu vou deixar o link de outro vídeo do canal. Nesse quadradinho aqui é só clicar que você vai ver a mágica acontecer. É um dos vídeos mais polêmicos aqui desse canal, tá bom? E por hora, vamos São Paulo. O negócio é terça-feira, ó. Fui!